E a gente está aqui com o Toninho do de 0 a 100, Toninho muito bem vindo aqui ao 100% Motor e dessa vez você avaliou um novo carro, qual foi esse? É o Chevy QQ, mil cilindrada, e três cilindros como os demais que estão saindo no mercado Então ele, dos carros é um pouquinho, que eu avaliei aí, é um pouquinho mais fraco dos demais Ele deixa um pouco a desejar na saída, ele é um pouco deficiente na calibragem Talvez se tem uma borboleta ou alimentação, alguma coisa do gênero E chega até no dia a dia apagar o motor na hora que você vacilar Entendi, então a gente vai assistir agora ao VT sobre esse carro, acompanhe O Chevy QQ é o dono do título de carro mais barato do Brasil Fizemos avaliação e será que esse barato compensa? O veículo tem bom espaço interno para um compacto Os bancos dianteiros são um pouco estreitos, sem muita estabilidade para o motorista O carro é leve, mas deixa a desejar na qualidade de direção Seu motor é de três cilindros com 12 válvulas, quatro em cada Tem um torque bom em média rotação Isso porque o volante do motor aparenta ter uma massa pesada e auxilia na retomada de marcha O enquadramento de comando para ganho de torque em baixa rotação é correto O que lhe proporciona agilidade e boa harmonia com a relação do câmbio Entretanto, nas saídas ocorreram mortes súbitas Possivelmente o que aconteceu foi uma deficiência de calibração Com isso, o corpo da borboleta abriu demasiadamente e não houve progressividade na saída Outro problema causado por essa irregularidade foi durante as desacelerações Ele segurou por muito tempo o retardo do acelerador Essa delonga é uma opção para reduzir as emissões de poluentes Só que prejudicou a dirigibilidade Fez um barulho alto e pode até criar suspeitas de que há algum tipo de defeito O computador de bordo tem padrão europeu Isso significa que as informações de consumo aparecem inversas ao brasileiro Dessa forma, o motorista pode ter interpretações erradas dos dados Além disso, a função cut-off aparenta certa demora para responder Possivelmente por falta de calibração no software ou problema no econômetro A medição do nível de combustível também teve falhas O sensor do medidor não é preciso e é inconstante Uma hora marcava dois quartos e outra três quartos de gasolina Quando o KQ se movia em baixa velocidade, os amortecedores não pareciam atuar Não tinham boa harmonia com a suspensão e o veículo ficava instável A suspensão dianteira fez fortes estalos durante o percurso Porque ocorria atrito acentuado da parte inferior do para-choque com a ponta da carroceria Até deixou marcas O carro mostrou problemas para dar partida em dia frio e também no engate Porém, quando esquentou, a troca de marcha ficou suave Quanto ao consumo de combustível, não chegou a ser excepcionalmente econômico Mas, mesmo com um tanque de pouca capacidade, foi aceitável Hoje nós estamos aqui com o Chevy KQ, mil cilindradas, três cilindros também E nós obtivemos alguns resultados, o valor é até tímido, mas vamos lá De 0 a 100, nós pegamos 0 a 60, 7 e 1 40 a 100, 25 Na quarta marcha de 60 a 100, 8 e 1 de 0 a 80 De 60 a 100, 17 e 1 Quinta marcha de 40 a 60, nós fizemos 8 De 40 a 80, fizemos 20.2 E de 40 a 100, 35 e 6 A quinta marcha de 60 a 100, nós obtivemos resultados de 60 a 80, 9 e 2 60 a 100, 24 O veículo em si, a gente sente que ele é um em baixa Ele tem um torquezinho assim, maquiado Talvez pelo, talvez o peso do volante, a transmissão, o comando Um pouco de retardo de aceleração, que a gente sente que ele costuma dar O demais, ele, pelo valor, o usuário está até ideal